Beleza moçada, André Nascimento ao vivo, tchê tchê tchê, boteco da sua frente, vamos nessa! Pare, pare, pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer, ai paixão Vida, eu não sei ver se os seus beijos, admita que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo e seu corpo, ai que tensão, minha boca e sua boca, ai que sensação Me diga meu amor, o que é que eu faço, pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel, me liga em seus olhos, açúcar do céu De tudo que eu durei na minha vida, você foi meu maior troféu Você tem um jeito que me deixa assim, louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim, louco de amor, ai paixão Pare, pare, pense nesse amor gostoso, ai delícia Pare, pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei ver se os seus beijos, admita que você nasceu pra ser minha mulher Seu corpo e meu corpo, ai que tensão, minha boca e sua boca, ai que sensação Me diga meu amor, o que é que eu faço, pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel, me liga em seus olhos, açúcar do céu De tudo que eu durei na minha vida, você foi meu maior troféu Você tem um jeito que me deixa assim, louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim, louco de amor, ai paixão Música